Imagina, mano, essa menina vivia nas bolas dele, mano Redzão, vamo dar umas gargalhadas hoje, vamo ver o que tem de boa pra nós E é isso, meus... Red momento, Volkswagen Essa linguagem é universal Pastel de flango Eu despedindo do meu amigo japonês, chinês, sei lá Ai, de novo esses vídeos do... Eu despedindo do meu amigo japonês, chinês, sei lá Ai, toma no cu, velho Lula no final acabou comigo, velho Fortnite, cara, mano, olha o spoiler, foda-se, vambora What? Caralho A transição foi muito foda Nossa, essa cena da porra desse caralho no Guardião da Galáxia é horroroso, velho Caralho, mais uma vez o James, mano Chegou a melhor parte do dia, ó O James veio Ô James, me dá uma salada aí, James Vem, pai Que isso, pai Esqueça a mapa, esqueça os Estados Unidos Valeu, valeu, mano Tamo junto Chama Meu mano é do Rio Só pode ser do Rio Meu mano é de Santos não, mano Se foi de Santos eu tô chamando, juro Juro por Deus Você foi de Santos, hein? Ele conseguiu imitar a luva certinho Tho muito hair, mano Tho muito hair, mano Tho muito hair, esse 분�al vai cortar todo mesmo cabelo do cara Você vai também manação, vai daí, vai agora Você vai ter uma batalha aí, vai lá Tu vai colocar meu braço, mano Você vai começar a tirar de volta, cara Ok, vai perto Eu acho que tá certOS agora Sim Ok, bem perto Vamos pegar seu cabelo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Não, 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 mano Aqui, ele ainda parece bom Aqui, ele ainda parece bom Aqui, ele parece... Aqui, ele parece mais... Ele parece melhor você éório ele ficar melhor isso é tudo que eu quero dizer profitado exigir Mas é verdade, ele não tá errado não, mano Imagina, mano Essa menina vivia nas bolas dele, mano Caralho, que bizarro, né, mano Vocês nunca pensaram isso não, mulheres? Caralho, que doideira Essa porra, né, mano Se for pra pensar, é maluquice mesmo Eu vivia numa bola Caralho, cara Caralho, vídeo bom Da Nike, né, pai Meu, tá zerado, né Olha atrás Da Nike, né, pai É nóis que é, né, malandro Tá aí? Aaaaaaah Casa cansado, tava deitado Do nadar, bateu maior vontade De comer um salgado A minha atitude, parceiro Tu não acredita Desci a hora velha toda Só pra lanchar no China E chegando lá Não sabia o que comer E falei assim pro China Tem salgado de quê? Carne, queijo Caralho, cara Caralho, cara Achava que só eu pensava assim, mano Caralho Caralho Mano, ele tem Mano Caralho, mano Ele é tipo Real no way, dude Mano Não é possível, mano É isso É isso É isso Foda-se Seu amigo não deu feliz aniversário, meu mano A única coisa que você tem que perceber É que quando você entra no Facebook A sua tia As amigas da tua mãe As amigas do teu pai Os amigos do teu pai Eles vão mandar feliz aniversário pra você, mano Minecraft Devs, after adding 4 new vlogs It's been 2 years Ele falou Falou o quê? Ai, lembro O que é isso? DeFi Pizza? Não, não Oh, meu Deus Young man Kill yourself Gente, é aqui que vende Os botijão do Roblox e Minecraft Colocando o botijão do Roblox Olha, olha vindo Tá vendo que eu não tô mentindo Olha vindo Quem veio aqui O money Caralho, o botijão do Minecraft, mano Além daquilo que vocês já viram Ele também dança Toca a guitarra Faz a ameaça Faz abdominal E ainda tem uns modos bem interessantes Tipo O modo carioca Modo gaúcho Modo baiano Modo homofóbico Modo homofóbico Modo homofóbico Modo brome Modo brome Mas ele ainda não lava a luz É o Transprime, é luz? Modo bolso Vamos rodar Eu já vi esse vídeo Eu já vi esse vídeo Não vou querer ficar vendo isso Celta Ó, que bonitinho Caralho, tá bem Ô, tá bem Fogue o local, hein Mano Tá porra Frio pra porra Mandando triste pelas ruas do Rio de Janeiro Ô, James Eu quero uma salada de fruta Eu me despedindo do japonês aleatório que eu encontrei Fui a gadê GONCA GONCA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não esperava isso de você, Ney Vagabunda, Dalva. Ai, Dalva, como você pega porra Sou eu de novo, estilo pirata Sou eu de novo, fiquem com Deus Hoje eu vou fazer uma sereia Os piratas Fiquem com Deus É ele de novo Capitão, capitão, eu vi uma sereia Aonde? Aonde? Elas existem Sereia Aqui, eu vou fazer uma sereia Sou eu de novo É você de novo Fiquem com Deus Vamos ficar Soltar a âncora Capitão, capitão A sereia Eu vi ela Ele é muito feliz, mano É verdade, capitão Elas existem Ele é muito feliz, mano Sou eu de novo Sou eu de novo, os piratas Achem de volta a sereia Eu jogo vocês para os tubarões Vocês vão pra plancha Eu quero ela Fiquem com Deus Eu vou fazendo a sereia Fiquem com Deus E por salvar a sereia Vocês serão recompensados por todos os mares do mundo Cadê ela? Ah, tô vendo agora Sou eu de novo É você de novo A sereia Sou eu de novo, os piratas Meu mano deixou o sabonete cair Olha a gente assistindo essa sereia Durante a sereia Durante a sereia Durante a sereia Stop! Top 5 gamers, terror e personagens Ei! A carinha dele Fudeu Tchau!